E o Tribunal de Contas da União prometeu hoje fazer uma fiscalização rigorosa em todas as obras da Copa do Mundo que acontece em 2014. Hoje a comissão da FIFA inspecionou um dos estádios onde devem ser realizados os jogos, o Mané Garrincha, em Brasília. O comitê organizador da Copa visitou São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O estádio de Brasília foi o sexto vistoriado pelos técnicos que mais uma vez não quiseram avaliar o andamento da reforma. No Mané Garrincha, alguns tratores começaram a retirar a pista de atletismo e parte das arquibancadas e algumas cadeiras foram removidas. Os trabalhos aqui no Mané Garrincha só começaram na última sexta-feira e por enquanto estão sendo realizados pela Secretaria de Obras do Distrito Federal. Isso porque a reforma de fato está parada no Tribunal de Contas da União, que quer saber de onde virão os 702 milhões de reais para as obras no estádio, que disputa com São Paulo e Belo Horizonte o direito de sediar a abertura da Copa de 2014. O projeto do futuro Estádio Nacional de Brasília prevê o rebaixamento do campo e a construção de arquibancadas cobertas em toda a volta do estádio. O governador do Distrito Federal avalia que as obras estão adiantadas e que será possível concluir a reforma em 2013 e afirmou que já prestou informações ao Tribunal de Contas da União. Primeiro, o Tribunal de Contas fez uma recomendação de reavaliação de obra, foi feita. Segundo, o preço dessa obra é por preço unitário, que é muito importante, não é global. Terceiro, se dividirmos o número de assentos pelo custo da obra, é o estádio mais barato do Brasil. Além dos estádios, nas 12 sedes estão previstas reformas em aeroportos, construção de linhas de metrô e outras obras de infraestrutura. O TCU, preocupado com a aplicação de recursos públicos nos preparativos para a Copa, lançou hoje um site que vai permitir a qualquer cidadão acompanhar os gastos até 2014. O famoso ditado, mais vale prevenir do que remediar, é uma verdade quase absoluta. quando se trata de controle dos gastos públicos.